Fala galera, Leveldo Alves na área, mais um videozinho começando aqui no canal Se você não é inscrito já se inscreva, já deixa o seu like, comenta aí, compartilha e vamos trocar aquela ideia Então galera, fazendo um vídeo hoje para mostrar para vocês sobre a questão da minha face ali também E na hora certa você tem que trocar ali a relação da moto, quando você deve trocar a relação da moto Tem os cuidados que você deve ter com a relação, quando você coloca a relação nova, que está sempre ali limpando a relação, lubrificando ela corretamente Eu costumo fazer sempre assim, eu pego e lavo a corrente, lavo sabão mesmo ali, depois passo um desigripante ali para lubrificar um pouquinho melhor E depois passo a graxinha, até aquela graxinha branca mesmo galera, dá para utilizar Se você tiver condições de comprar um lubrificante melhor, tem até aquele Mutulzinho que vende, que o pessoal usa mais nas motos grandes Mas não quer dizer que não dá para você utilizar ali na tua moto um pouquinho menor, não tem nenhum problema Então sempre tem que fazer essa situação, sempre estar limpando a corrente e lubrificando Essa relação que está na minha moto aqui agora, não é uma relação ali original e nem uma relação tão boa Ela é uma relação ali de baixa qualidade na verdade, coloquei na época que eu estava sem grana, acabei colocando a kitinha na oficina mais baratinha Para aguentar, só que não devia ter feito isso, porque ela não aguentou muito tempo Vou mostrar para vocês aqui como ela está e como a relação deve se comportar Como ela teve o desgaste dela corretamente para você trocar ela ali na hora certa Beleza então galera Então galera, da Phaser, né, Phaser 250 Ou acho que desse modelo, os outros modelos da Phaser, né Você pode, para trocar a relação, solta o parafuso aqui, né E do outro lado também você solta ali o parafuso E aqui você vai apertando, né, você vai puxando a roda para trás ali para ficar bem certinho Aqui está a contagem, né Quando a relação é nova, né, você coloca aqui, ó E ela vai indo, conforme você vai esticando, ela vai indo para trás, né Então a minha, ó, já está no final da vida dela já, ó Ela já está no último risquinho Então já dá para trocar Mas dá para aguentar mais um pouquinho, tá Dá para aguentar mais um tempo até chegar ao último, né Mas eu vou precisar trocar o quanto antes, né Vou mostrar para vocês aqui, ó Como ela está comendo de forma errada, ó Vocês vão conseguir ver bem certinho, ó Olha os dentinhos dela, ó Deixa eu focar bem aqui, vocês vão conseguir ver, ó Pode ver que ela não comeu ali muito certinho, né Ela, quando a relação é boa, ela come certinho Ela come aqui, ó, como se fosse um U Bem certinho, ela faz um U, ó Como ela está em uma relação que não é muito boa Ela não comeu no formato de uso Pode ver que ela está meio ali ovalada, entendeu Então agora, daqui para frente a relação só vai piorar Então, é... não vou conseguir trocar hoje Porque já está tudo fechado, né Mas na próxima semana, acho que durante a semana Já vou ter que trocar ela ali, entendeu Porque aí já começa a fazer... Ela está andando com a moto, aí começa a fazer aqueles barulhos Entendeu Quando você está andando e escutar esses barulhos da corrente Pode correr e ver a tua relação, pode ser que ela está com problema Está comendo de forma correta, ó Como ela está, ó Entendeu Então já dá na hora de trocar mesmo Se fosse uma relação ali de uma boa qualidade Ela ia comer aqui, ó Como se fosse um Uzinho E ela ia chegar até o final da vida dela aqui, ó E não ia ficar estralando, né Então essa relação aqui, como já era, né Então ela está fazendo esse problema Beleza Então, galera, se você tem uma moto aí Não é só para phaser, né Qualquer moto Você tem que estar sempre verificando aqui A relação, como ela está comendo Se está tudo certinho E sempre lubrificando, né Lava a corrente certinho Lava ela Passa um desgripante Depois passa uma graxinha No momento aqui eu só passei o desgripante, né Para mostrar para vocês Beleza, então Valeu, galera Falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau